Fala, Lucas, por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais novo do YouTube, com o coração ardendo de vontade de abençoar você, diretamente aqui do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre pequei feio. E agora? Pequei feio e agora? Essa é uma das frases que eu mais ouço, porque tem mais de 30 anos que eu trabalho com adolescentes e jovens. E quando eles me encontram, assim, eu preciso te falar com você, cara... Eles começam com um papinho, de repente eles abaixam a voz e falam assim... Então, velho, pequei feio, cara. Pisei na bola. E aí eles contam, seja lá o que for, geralmente é alguma coisa de cunho sexual, é alguma coisa assim, pornografia, né? Eles contam pra mim o que aconteceu e ficam esperando uma receita, uma cura pra isso que eles viveram. Nós temos exatamente a receita pra quem pecou feio. E eu também já pequei feio, tá? Então, eu não falo isso como o santarrão, o cara que está acima de todos, ensinando todo mundo, porque eu tenho uma vida completamente... Não, não, não. Eu já errei. Eu, como pecador, entendo bem os pecadores, porque eu fui resgatado, eu fui salvo por Jesus. E eu sei da onde eu vim. Sei da onde eu vim. Isso serve como uma vacina. Mas aqui, em Apocalipse capítulo 2, nós temos o verso de número 4. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus está falando de uma pessoa que pecou feio. No caso aqui, de uma igreja que havia perdido o seu fogo, sua paixão, seu primeiro amor. Então, ele diz, primeira coisa, lembre-se de onde caiu. O arrependimento e a transformação começam com você lembrando que brecha você deu pra ter cometido aquele pecado. Porque a gente não comete pecado assim do nada. Ele levantou de manhã e vai lá e peca, não. É uma amizade, é um tempo que fica demais no celular, é um pensamento que você vai brincando com ele ao longo do tempo, depois de repente você acaba praticando. Então, a primeira coisa que Jesus dá da receita é o seguinte. Lembra onde você vacilou? Foi no namoro? Foi na faculdade? Foi que você parou de ir pra igreja na pandemia? Aonde foi que você esfriou? Segunda coisa que Jesus diz aqui, arrepende-se. Arrepende-se aqui é a palavra metanoia. Metanoia significa mudança na forma de pensar que vai provocar mudança na forma de agir. Arrependimento não é chorar, não é tremer. Eu não estou tão arrependendo, não. Arrependimento é, eu estava indo pra lá, agora eu vou pra cá. Eu vou mudar as minhas atitudes, na prática. Não é mudar a minha teoria, a minha filosofia, não. Isso que é arrependimento. E, ele diz, pratique as obras que praticava no princípio. Em outras palavras, volte a ser aquele cristão cheio do fogo, cheio do poder, que ora, que lê a bíblia, que vai pra igreja, que jejua. Por quê? Porque se você lembra de onde caiu, se arrepende, mas não coloca coisas boas no lugar, o pecado volta. Não adianta arrancar raiz ruim, se não plantar coisa boa no lugar. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo. Olha quem está aqui, Deus, e pecou feio. Ou está pecando. Ou está sendo tentado a pecar. E o Senhor está usando esse vídeo pra dizer, não faça isso. Pai, eu quero te pedir, estenda a tua mão, o teu poder. E que essas pessoas sejam livradas do pecado. Mas se já pecaram, que elas se lembrem de onde caiu, se arrependem e voltem à prática das primeiras obras. Eu abençoo cada uma dessas vidas hoje, pai. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele like, se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo pra todos os grupos que você faz parte. Passa na loja do Lucinho, adquira esse livro aqui, olha. Por que tarda o pleno avivamento? Pensa num livro que eu já li três vezes, me transformou. É esse livro aqui, maravilhoso. Tem camisetas como essa, né? Deixo-vos a paz. Muito bacana. Pulseirinhas, bíblias. E nas compras acima de R$ 170,00 na loja do Lucinho, o frete é grátis pra todo o Brasil. Também se você sonha em pisar em Israel, vem comigo com a minha família. Em 2023 iremos duas vezes. Vamos em março para Egito e Israel. E vamos em setembro para Grécia, um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Acesse agora o site viagemconocinho.com.br pra você adquirir lá a sua passagem, vir conosco. Você vai ver lá que dá pra caber no seu orçamento. E você vai fazer a melhor viagem da sua vida.